Quem é esse, Luca? É um cachorrinho. Ah, é? Esse é o Malabo também, papai. Quem foi que mandou esse cachorrinho de presente pra você? Os amigos. Os amigos? Amigos de onde? Da escola. O que mais que eles mandaram pra você, meu filho? Um presente. Ah, um presente o quê? Esses cartões aqui, é? É. E aquele é meu presente? Aquela flor também? Aquela flor também, a flor também ali. Posso pegar ela? Ah, claro. Vamos pegar a flor pra você aqui também. Olha aqui, que tá aqui. Pronto. Opa, opa, opa. Ai, baluncei tudo aqui um pouquinho. Ah, papai. Que bonita. Olha só. Você quer dizer alguma coisa pros teus amigos da escola que mandaram isso? O que você quer dizer pra eles, meu filho? Hum, que bonito. Filhão. Nossa, amigos, obrigado. Você gostou dos presentes? Gostei. Ah, é? E como é que tá aqui? Conta pra eles o que eles queriam saber. O... 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 Tá bom. Você vai voltar logo pra escola? Vou. O que você vai fazer na escola? O... O... Eu posso levar essa flor? Pode? Não. Então tá bom. Manda um beijo pra todo mundo aqui, Luca. Tchau. Hum... Não pode comer. Tá. Não pode comer. Não pode comer.